Música Muito bem, viva o Jecão! Viva! Viva! Música Meu caro cidadão Jecão Espinheira Como prefeito de Saracutica Fui indicado pela sua população para proceder a saudação oficial em nome da cidade Sim, senhor Saracutica, meu caro Jecão O saúda e se orgulha de tê-lo como filho Filho do quê? Tá cheio de gente aí, vai pensar que eu sou filho da bobagem Filho da terra Já falou besteira, porque filho da terra é minhoca Música 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 Música